Oi, do nada resolvi aparecer fazendo skincare porque deu vontade. Caraca, Tim Punk Boys Emo esquentadinhos fazem skincare. Não sei, eu sou uma princesa. E como eu sei que a Gen Z é viciada em informação, eu vou passar o resto do vídeo atualizando vocês sobre umas paradas. Eu tô muito mega feliz de estar fazendo meus primeiros shows e espero demais vocês nos próximos. E olha só, eu não sei vocês, mas eu tenho que fazer minha barba com a maior delicadeza do mundo. E além disso, dia 17, semana que vem, eu tô lançando meu próximo símbolo. E sim, eu espirrei essa caralha no meu olho. Mas passo bem, juro. A música chama dublê e quem me pede álbum todo dia vai ficar feliz em saber que sim, ele tá chegando. Pá, joguei a bomba, fui.